O tema benignidade, um escudo protetor contra as porfias. O nosso texto áureo diz antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. Se encontra em Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 32. É bom lermos o versículo 31 também, quando vemos o início do versículo 32 falando antes, antes do que? O versículo 31 nos dá uma orientação ao que é esse antes aqui, significando toda armargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, significando desse procedimento que lemos no versículo 31, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Podemos ver mais uma vez nos estudos desse trimestre, temos feito as obras da carne e o fruto do Espírito, benignidade e combatendo contra as porfias como um escudo protetor. Nós temos armadura de Deus. Paulo fala aos Efésios, capítulo 6, versos 10. Ele vai descrevendo ali, por certo, preso e olhando, observando um soldado que estava ali à porta da prisão, e ele vai descrevendo ali a armadura de Deus, o capacete da salvação, o escudo da fé calçado com o Evangelho da paz, os pés calçados com o Evangelho da paz, e vai a espada, a espada da palavra, que é a palavra do Senhor, e vai dando essa armadura. Nós temos essa armadura e temos que fazer uso dela. O crente, cheio do Espírito Santo, tem um coração benigno e procura ter relacionamentos saudáveis, evitando discussões, disputas e polêmicas. Tito, na sua carta, capítulo 3, versos 9, ele diz assim, mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Vamos definir, então, nesse primeiro item aqui, o que é a benignidade. Benignidade é a qualidade do que é benigno, e a pessoa benigna é uma pessoa benévola, afetuosa, indulgente, perdoadora, bondosa, humana. No cristão, essas características não são o resultado de uma boa formação acadêmica ou de uma educação familiar, mas é o resultado do fruto do Espírito. Não conseguimos ser bondosos pelo nosso próprio esforço, mas a bondade que estamos estudando vem de Deus, pois Ele é a fonte de toda benevolência, porque Ele é amor. A base dessa benevolência é o amor, como diz 1 João 4, 8, Deus é amor, na última parte do versículo. Então, queremos, nesta manhã, esta é a verdadeira palavra de Deus, a doutrina, a pura doutrina da palavra de Deus, e queremos, nesta manhã, nesta liberdade que temos aqui, na alegria do Espírito Santo, passar a você, meu irmão, minha irmã, que nos ouve, algo valioso e precioso para a nossa vida espiritual. Nós temos como exemplo maior benignidade de todas as virtudes do Espírito na pessoa de Jesus Cristo. Jesus, como homem perfeito, é o nosso maior exemplo de benignidade e amor. Ele amou a todos, os ricos, pobres, todas as cores, as nações, tribos, raça, língua, todos. E um versículo que nós sintetizamos isso, que é o textuário da Bíblia, João 3, 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ao mundo, não no sentido do sistema, do mundo, da terra, e dos aços, não, ao mundo, as pessoas. Deus amou e sempre amou a todos. Quando vemos aqui um exemplo na palavra do Senhor, em Mateus, no capítulo de número 15, o exemplo daquela mulher cananeia, vemos Jesus falando, tendo ali um breve diálogo com aquela mulher e ali ele expressa a virtude da sua benevolência. É um texto bem conhecido onde diz a partir do verso 31, onde aquela mulher foi provada por três vezes e aprovada. A mulher perseverou na fé, perseverou crendo e se humilhou diante do Senhor. Não tem como o Senhor não abençoar. E diz o texto aqui, eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, Jesus passava por tiro e sidom, clamou, dizendo, Senhor filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo, despede-a que vem gritando atrás de nós. Primeira prova desta mulher, Jesus não falou nada, ela clamando e rogando ao Senhor, ajuda, o Senhor ficou silente ali e ainda os discípulos pediram a mulher que parassem de ficar gritando, que Jesus despedisse aquela mulher que estavam gritando atrás deles ali. E ele respondendo, Jesus respondendo aqui, ele diz, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus rechaçou, rejeitou o clamor desta mulher. então, diante desta situação, a mulher perseverou pedindo ao Senhor, vemos no verso 25, então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor socorre-me. Então, nessa sequência aqui, a mulher não esmoreceu, ao contrário, ela continuou pedindo ajuda ao Senhor. Nós pedimos ao Senhor e a palavra de Deus pede que peçamos, Mateus 7, 7, pedir da Cevosá e se não recebemos, pedimos, continuemos pedindo, você que tem pedido, não tem recebido, peça ao Senhor, peça com fé, espere no Senhor, confie no Senhor, que Ele, ao seu tempo certo, vai estar abençoando, se for o bom, o melhor para você, concedendo o seu pedido. Aquela mulher, na fala do Senhor, dizendo que foi às ovelhas perdidas da casa de Israel, ela não foi embora, ela adorou o Senhor e pedindo, mais uma vez, ajuda, socorro do Senhor. E o Senhor, numa terceira prova que Ele faz, essa mulher, Ele, porém, se referindo a Jesus, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. É uma palavra até humilhando ali, no sentido que cachorrinhos seriam gentios, no sentido do animal, na tradição judaica, no conhecimento judaico, é esse sentido aqui. Talvez a mulher pudesse até se ofender ou ficar aborrecida com essa fala do Senhor, mas a atitude dela foi o que moveu o coração do Senhor. Quando vemos o verso 27, ela disse, Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. A terceira prova, a mulher provada, foi aprovada. Então, vemos aqui a resposta de Jesus a ela de uma maneira maravilhosa, onde o Senhor diz aqui, o verso 28, Então, respondeu Jesus e disse-lhe, Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, sua filha ficou sã. Vemos aqui um exemplo de benignidade do Senhor, não podemos deixar de citar também o exemplo de fé desta mulher, uma mulher estrangeira, uma mulher gentia, demonstrando crer no Senhor, por certo, já tinha ouvido falar dos milagres do Senhor, ela perseverou até o fim, nos dando esse exemplo para que nós também, da mesma forma, perseveremos nas nossas orações, naquilo que você tem pedido ao Senhor, rogado ao Senhor, e até hoje não tem recebido do Senhor o seu pedido. Mas não esmoreça, não, continue pedindo. Podemos ver aqui essa verdade da palavra do Senhor, onde diz em João 6, 37, o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então esta mulher veio ao Senhor e o Senhor não despede ninguém vazio. Nunca houve isso. E a palavra do Senhor tem em Mateus 11, 28, aquele convite que está em aberto ainda. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Você está cansado, está oprimido, e às vezes não é não só um cansaço físico, mas um cansaço espiritual na alma, abatido, desanimado. É esse que o Senhor está convidando e convida nesta manhã também este convite em aberto para você se colocar nos braços do Senhor. Ele é benigno, Deus é amor, jamais Ele vai deixar de te acolher. O evangelista Billy Graham, nós vamos ver agora a benignidade na prática. O grande evangelista do século XX, o maior evangelista dos nossos tempos, contemporâneo nosso, Billy Graham, disse que é muito fácil ser indelicado e impaciente com os que erram e falham. Por outro lado, também é fácil ser bondoso e gentil com quem nos trata bem. mas precisamos ser benignos com aquelas pessoas que erram, tropeçam e ainda nos tratam mal. Não é fácil, essa é a porta estreita que o Senhor falou e o caminho é estreito também. Este caminho acompanha a porta. Esta porta, como alguém já falou, não foi reformada. A porta continua estreita. E pagar o mal com o mal é a atitude normal e natural do homem mundano, mas conosco deve ser diferente. Realmente não é fácil, mas Jesus não prometeu nenhuma facilidade, não. O evangelho que pregamos não é o evangelho light, mas o evangelho que dá vida, que transforma e que liberta. Talvez você vá dizer, mas não dá, desta maneira não dá. Sim, na carne não dá, mas o crente cheio do Espírito consegue neutralizar esta barreira do maltrato que recebeu, revidando com a benignidade que é uma parte do fruto do Espírito. Pagar o mal com o bem. E nós vemos também o maior exemplo de Jesus Cristo quando ele está na cruz, no seu último dia de vida ali, pregado naquela cruz, um ladrão a cada lado seu. observamos que no início os dois ladrões blasfemam e falam mal do Senhor, até parece uma contradição na palavra de Deus, mas na verdade acontece que durante um momento um daqueles ladrões ele chega e fala ao Senhor em Lucas capítulo 23 versos 42 e 43 ele diz Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele homem vendo Jesus ao seu lado crucificado caiu em si e viu que ele estava ali por um motivo justo, era um assassino, um ladrão, um roubador e percebeu ali que Jesus é o homem Deus, o homem puro, o homem sem pecado, naquela cruz ali sofrendo tudo o que estava sofrendo e aquele homem naquele momento no seu último dia de vida ele entrega a sua vida nas mãos do Senhor e faz essa declaração aqui lembra-te de mim quando entrares no teu reino e a resposta de Jesus é uma resposta firme, uma resposta de grande alegria que foi por certo na vida daquele homem quando o Senhor diz em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso não haveria tempo desse homem fazer boas ações boas obras para que pudesse através dessas boas obras adquirir o reino dos céus porque chegamos ao reino dos céus não por boas obras mas tão somente pela graça do Senhor e aqui vemos um exemplo bem prático aqui que não são pelas obras mas tão somente pela graça e a misericórdia do Senhor é que somos salvos não há nada que qualquer pessoa possa fazer para que venha se beneficiar desta bênção maior que é a vida eterna e aqui esse homem no seu último dia de vida ele chega e faz esse pedido ao Senhor não tem como o Senhor negar o Senhor não lhe lançou em rosto você é um matador é um ladrão é uma pessoa ruim você tem que ir para o inferno pagar os seus pecados mas Jesus falar para ele essa resposta maravilhosa que em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso então não é pelo seu esforço não é pelas suas obras por nada que você venha fazer nada disso tem efeito para te salvar para reconciliar você com Deus você que nos ouve nesta manhã e até não entrou ainda neste caminho glorioso ainda não tem a esperança de vida eterna que o crente tem o crente cristão tem você pode ter também da mesma forma então vemos neste segundo item aqui a porfia fundamenta-se na inveja e no orgulho inimizade porfia embora essas palavras sejam parecidas parece que tem o mesmo significado elas são distintas inimizade é o ódio indisposição e porfia contenda de palavras discussão disputa polêmica são obras evidentes da carne portanto devemos fugir de tais ações o crente não está imune a isso não podemos ter até esse sentimento mas temos para rebater para combater a benignidade que esta parte do fruto do espírito que está em nós já o apóstolo paulo ele fala e dá esta orientação esta doutrina sadia da palavra de deus para que nós venhamos a combater essa essa porfia essa essa atitude que não é uma atitude que agrada o senhor ele fala aqui na sua primeira carta Timóteo capítulo 6 ele diz aqui no meu na minha bíblia no título antecedendo essa leitura diz exortações e conselhos gerais se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade é soberbo e nada sabe mas delira acerca de questões e contendas de palavras das quais nasce inveja porfias olha a porfia aqui no meio discussão brigas sem fim blasfêmias ruins suspeitas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade cuidando que a piedade seja a causa de ganho aparta-te dos tais esta é a exortação que o apóstolo Paulo dá aqui pessoa que está vivendo desta maneira e ele diz aqui aparta-te dos tais não permanece junto rechaça esta pessoa ela não quer ter um entendimento não quer ter um consenso não quer ter chegar a um bom termo ela está sempre discutindo uma discussão sem fim uma discussão que não leva a nenhum termo uma discussão que atrapalha que aborrece e que traz problemas ao corpo de Cristo falando em termos de igreja no corpo de Cristo na igreja nas igrejas então a palavra bem forte que o apóstolo traz aqui para nós como orientação isso é é uma coisa antiga já foi assim no antigo testamento nós vemos em números no capítulo 12 se vamos observar aqui o homem é o mesmo o homem não mudou apesar da ciência ter avançado como você vê Daniel falando Daniel 12 4 a ciência se multiplicará é verdade mas a essência do homem é a mesma coisa o homem corre no sangue o pecado então vemos no antigo testamento em números capítulo 12 observamos aqui é uma contenda uma porfia de Miriam e Arão com o sermão Moisés é algo é impressionante nós estarmos lendo ainda bem graças a Deus que a Bíblia nos traz tudo isso aqui a vermos que são pessoas como nós também é pessoas que que nascem e nascemos no pecado temos no DNA do nosso sangue o pecado que herdamos do primeiro casal ali no paraíso e temos que lidar com isso a luz da palavra de Deus é onde nós vamos lidar e ser vencedor eu vou ler só um pequeno trecho aqui que diz assim e falaram e falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher Cuxita que tomara por quanto tinha tomado a mulher Cuxita uma mulher de uma outra nação e disseram porventura falou o Senhor somente por Moisés não falou também por nós querendo dizer que Moisés não é só ele o líder maior nós também podemos liderar e não era assim que ocorria e o Senhor o ouviu o Senhor lógico Deus ouve tudo que estamos falando e era o varão Moisés muito manso mais do que todos os homens que havia sobre a terra e logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam vós três saí a tenda da congregação e saíram eles três então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda depois chamou Arão e a Miriam e eles saíram ambos e disse ouvi agora as minhas palavras se entre vós houver profeta Deus está falando aqui se entre vós houver profeta eu o Senhor em visão a ele me farei conhecer ou em sonhos falarei com ele não é assim como meu servo Moisés que é fiel em toda a minha casa boca a boca falo com ele e de vista e não por figuras pois ele vê a semelhança do Senhor porque pois não tivestes temor de falar contra o meu servo contra Moisés e você vê no contexto aqui a ira do Senhor se acendeu contra eles Miriam ficou leprosa e tem todo um contexto aqui que eles caíram em si depois disso e rogaram que Moisés orasse a Deus Moisés ora ao Senhor dando exemplo de benignidade não tratou o mal com o mal tratou o mal com o bem Moisés tinha autoridade para chegar adiante do Senhor e rogar a ele que a sua irmã fosse curada daquela lepra daquele mal isso no antigo testamento no novo testamento quando nós vemos Paulo aos filipenses falando no capítulo 4 aquele desentendimento que houve entre Vódia e Sinti que é duas mulheres na igreja em Filipos que havia uma discórdia não se sabe o que era mas estava causando problemas na igreja e Paulo ele adverte ali para que entrem no entendimento e parem com dissensões com porfias que está prejudicando o corpo de Cristo o trabalho da igreja do Senhor então não é diferente em nossos dias nas igrejas tudo deve ser falado e resolvido no temor do Senhor somos diferentes não somos bonecos pensamos diferentes mas essas diferenças devem ser conversadas e tratadas a luz da palavra de Deus a luz do amor tendo sempre como referência o Jesus o qual sofreu toda sorte de afronta pagou o mal com o bem conforme ele fala no sermão do monte vemos na prática durante toda a vida do Senhor culminando com a sua reação ao ser entregue por Judas vemos em Mateus 26 Judas levando as pessoas para prenderem Jesus ali no Getsemane e quando eles chegam na proximidade ali onde o Senhor estava porque Jesus era um homem comum normal um homem que ele como sendo próprio rei não andava com um manto de rei com uma coroa de rei a roupa dele era igual ao dos apóstolos então eles perguntam como é que nós vamos prender nós não sabemos quem é ele porque ele estava no meio deles era um homem comum ali e Judas fala aquele a quem eu beijar esse é então Judas chega diante do Senhor e dá um beijo no Senhor abraça o Senhor e o Senhor chama ele de amigo quando nós observamos isso aquele que estava traindo Jesus tinha total entendimento disso desde a ceia quando ele fala que um que está entre nós há de me trair ele tinha o discernimento no espírito e ali confirmou ali concluiu a traição de Judas e Judas neste ato um beijo de traição e vemos Jesus a benignidade do Senhor a benevolência o amor a indulgência o perdão do Senhor com aquele que o estava entregando na mão dos seus algozes ali e ele chama ele de amigo amigo né então podemos sentir ali no Senhor e essa autoridade que ele tinha porque aquilo que ele falava aquilo que ele ensinava era a vida na prática ele era o Senhor ele não tinha pecado então culminou ali foi o ápice da da sua benignidade da sua bondade do seu amor ali no Calvário quando vemos em Lucas 23 aquelas palavras que o Senhor diz ali surpreendentes onde ele fala pai perdoa-lhes porque não sabem o que fazem uma palavra onde os seus algozes acabaram de crucificar o Senhor naquela cruz estendido naquela cruz num sofrimento indescritível ali naquela situação naquele momento vendo olhando para os seus algozes ele tem a disposição esse amor essa benignidade de falar ao pai de orar ao pai intercedendo em favor daqueles que estavam tirando a sua vida pai perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem eu imagino eu quero crer por certo algumas dessas pessoas talvez até aquele que pregou um prego nas mãos do Senhor ou nos pés do Senhor mais adiante caindo em si naquilo que ele fez seria até bloqueado a entrada nos céus dessa pessoa mas nesta palavra que o Senhor libera ali no perdão que ele libera ali essa pessoa imaginando ele jamais vai me aceitar jamais vai me receber porque eu fui um dos que crucificuei o Senhor naquela cruz mas nesta palavra eu imagino que veio à mente daqueles seus algozes ali não mas ele pediu perdão ao Pai que o Pai perdoasse a nós então ele falou isso então há possibilidade sim a porta está aberta sim você que está nos ouvindo nesta manhã que fez as piores coisas as coisas inimagináveis de crueldade de maldade não há limite para que o perdão de Deus venha te alcançar se você quiser onde você estiver abrindo o teu coração crendo que Jesus é o Filho do Deus vivo se arrependendo dos seus pecados ele está de braços abertos para te receber não de braços abertos como esteve naquela cruz mas de braços abertos nos céus agora a destra de Deus intercedendo pela sua igreja intercedendo por todas as pessoas se você quer se você quiser você pode fazer isso nesta hora entregar sua vida nas mãos do Senhor não há pecado que ele não possa perdoar glória a Deus aleluia muito bem então vamos concluir retirando as vestes velhas revistamos nos de benignidade não podemos estar revestido de benignidade com as vestes velhas com a vida que levávamos antes de entregarmos ela nas mãos do Senhor o apóstolo Paulo exorta aos crentes em Colossos a se despir da velha natureza deixando de lado a ira a malícia a maledicência e as palavras torpes está lá em Colossenses 3.8 ele fala isso como é que nós vamos nos vestir da benignidade se nós carregamos conosco essas coisas ruins a ira a malícia a maledicência palavras torpes mas agora ele diz agora já ressuscitaste com Cristo ele diz no início do capítulo 3 em Colossenses você é uma nova criatura você já nasceu de novo agora despojai-vos também de tudo da ira da cólera da malícia da maledicência das palavras torpes da vossa boca então agora você vai se revestir do Espírito do Senhor é ele que vai fazer esta obra gloriosa ele que vai nos encher desse Espírito maravilhoso nós vivemos neste mundo que já é no maligno mas não podemos nos conformar com a sua maneira de viver e pensar neste mundo em que nós vivemos estamos no mundo e não somos do mundo estamos no mundo e não compactuamos com o sistema mundano o sistema do mundo ouvimos há um tempo as pessoas falavam a lei de Gerson a pessoa quer tirar vantagem em todas as coisas independente se vai prejudicar alguém se estiver beneficiando a ela para ela está bom então não é essa atitude do cristão não é essa não vamos nos revestir de benignidade usando práticas antigas promiscuidade nos relacionamentos infidelidade balança enganosa os comerciantes enganando as pessoas desonesto nos negócios infiel no trato como é que nós vamos nos revestir de benignidade se nós não retirarmos essas vestes velhas o crente quando se converte ao Senhor Ele está com essa bagagem toda toda essa essa fileira essa quantidade de mal de pecado está em nós e em muitas coisas corre no nosso sangue ainda nós devemos estar vigiando e orando continuamente combatendo todo o mal na força do Senhor do poder do Senhor e para sermos vitoriosos a cada dia e deixarmos que o fruto do Espírito cada parte desse fruto seja plena nas nossas vidas então você vê um exemplo aqui na palavra do Senhor em Mateus 9 no versículo 17 que diz assim nem se deita vinho novo em odres velhos aliás rompem-se os odres e entorna-se o vinho e os odres estragam-se mas deita-se vinho novo em odres novos e assim ambos se conservam como é que você vai receber o vinho novo que é a palavra de Deus se você continua e permanece na vida que você vivia antes de conhecer o Senhor é impossível esse vinho ser retido a palavra ser retida em você se você não tiver e não se esforçar para ter uma mudança de vida e na sua mudança de vida este vinho novo a palavra de Deus ela vai ficar em você e vai operar aquilo que o Senhor quer que ela venha operar em você a mudança a transformação de vida a Bíblia diz sede benignos benignidade é um antídoto e um escudo contra as porfias tornamos-nos benignos porque fomos perdoados e justificados por Jesus e agora o Espírito Santo que habita em nós nos ajuda a viver de modo santo e justo fomos perdoados por Cristo por isso precisamos conceder o perdão àqueles que nos ofendem essa é a oração do Pai Nosso que o Senhor ensina e é uma parte de grande importância nesta oração onde é dito perdoa os nossos pecados oramos pedindo perdão ao Senhor assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido então da mesma forma que nós pedimos o perdão ao Senhor da mesma forma devemos perdoar aquele que nos tem ofendido se nós não perdoamos aquele que nos tem ofendido como é que o Senhor pode continuar nos perdoando os nossos pecados porque pecamos e pecamos e não somos perfeitos continuamos pecando mas devemos ter essa disposição de perdoar somos maltratados somos ofendidos temos que ter um coração perdoador temos que dar a outra face como o Senhor fala no Sermão do Monte bateu no lado da face dá o outro lado da face é fácil isso não é fácil se dissessemos que é fácil estaríamos aqui não falando com a verdade não é fácil porque estamos a carne o pecado corre no sangue e a disposição da carne é retribuir o mal com o mal mas não estamos sozinhos nesse embate nós temos o Espírito Santo é ele que nos ajuda a dar essa essa parte do fruto que é a benignidade é ele que nos vai ajudar a viver desta maneira aquilo que Jesus falava ele vivia 100% Jesus não era um mestre que ensinava e não vivia o que ele ensinava ele ensinava e com autoridade e a autoridade é dada conforme você vive o que você prega o que você ensina o que você fala por isso tem orado sempre nesse sentido para Deus ter misericórdia a minha vida daqueles que ensinam pregam a palavra de Deus para que aquilo que nós falamos seja real e verdadeiro nas nossas vidas vamos podemos podemos dar até o exemplo que o autor da lição fala imitar a conduta de Paulo concluindo aqui esse estudo o apóstolo Paulo vivia de uma maneira irrepreensível desde a sua conversão não há nenhuma palavra que venha contra ele que venha dizer que ele errou em alguma coisa nada nada desde a sua conversão até a sua morte martirizada ele foi um homem irrepreensível a ponto até de dizer aos seus irmãos que fossem seus imitadores em 1 Coríntios 11 ele fala ser de meus imitadores como eu sou de Cristo então que responsabilidade um homem falar isso ser de meus imitadores será que podemos falar essas palavras diante dos nossos irmãos com toda a sinceridade diante de Deus Deus nos ajude a vivermos uma vida irrepreensível como vimos o exemplo do grande apóstolo às vezes ouvimos falar não olhe para mim não olhe para Cristo mas não foi assim que Paulo falou ele disse olha para mim mesmo sei de meus imitadores o meu sou de Cristo Deus nos ajude estenda sua misericórdia sobre as nossas vidas para que aquilo que temos ensinado pregado seja real e verdadeiro em nossas vidas e aquilo que fazemos para o Senhor seja qual for o dom que Deus nos deu que façamos o melhor como que fazendo para o próprio Senhor nunca se esqueça benignidade um escudo protetor contra as porfias no meio das porfias no meio da discussão da dissensão da discórdia aquela discussão que não tem fim parece que não tem fim que elas encontrem um fim em você porque quando se discute duas pessoas discutindo e se uma não não cair em si e demonstrar essa benignidade e muitas vezes chega até as vias de fato uma pessoa até mata a outra não tem fim essa discussão mas nós temos o Espírito de Deus temos o Espírito Santo que habita em nós e devemos fazer a diferença e principalmente você que nos ouve meu irmão e minha irmã que está nos ouvindo aí nesta hora dentro das igrejas que não vemos a dar continuidade a discórdias a dissensões a porfias coisas que não não agregam em nada ao corpo de Cristo ao contrário elas desagregam elas desunem divide o corpo de Cristo isso é desagradável ao Senhor e se houver se acontecer algo dessa natureza que você que eu você que nos ouve seja uma pessoa que venha fazer diferença demonstrando esta parte do fruto da benignidade da benevolência da concórdia do amor e tendo encerrando uma discussão e sofrendo até um prejuízo se for o caso mas não deixando que isso venha se alastrar e trazer um prejuízo ao corpo do Senhor que é a igreja do Senhor Deus nos abençoe e nos ajude a estarmos colocando em prática essas doutrinas que temos visto aqui a cada semana na ajuda e no poder do Espírito Santo nós podemos sim fazer essa diferença vamos orar então ao Senhor Senhor nosso Deus nosso Pai Celestial a palavra a doutrina a sã doutrina pura doutrina da tua palavra é essa que temos falado Senhor não é doutrinas de homens entendimentos de homens não mas é a palavra que liberta é a palavra que põe a escravidão por terra porque a liberdade não está em fazermos tudo o que quisermos o que vier em nossa mente o que darmos vazão a nossa carne e se assim for somos escravos do pecado mas já fomos libertos pelo poder no nome de Jesus pelo novo nascimento pelo teu Espírito que habita em nós e que é o nosso ensinador que tem nos ensinado a cada dia através da tua palavra é a palavra como a tua própria palavra disse conhecereis a verdade e a verdade vos libertará mas no versículo 31 João 8 disse vós permaneceres nas minhas palavras verdadeiramente sereis meus discípulos então e a partir daí e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará a verdade é Jesus 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 expressa através da palavra escrita que temos lido e compartilhado nesta manhã e para desfrutarmos desta plena liberdade devemos obedecer ao Senhor a palavra do Senhor e termos uma vida liberta de todo o pecado não somos escravos do pecado somos escravos do Senhor é o paradoxo da escravidão que liberta o paradoxo quando Paulo escreve Paulo escravo de Jesus é a escravidão que nos traz liberdade Paulo na prisão preso literalmente falando mas liberto no espírito essa liberdade que o Senhor nos deu ajuda-nos a desfrutar desta liberdade Pai quando obedecermos e obedecendo integralmente a tua palavra pois não estamos sozinhos nesta carreira temos nosso amigo companheiro Espírito Santo que nos ajuda a combater todo o pecado assim oramos Pai e te damos graças por esta dádiva dos céus o consolador que o Senhor mandou não estamos órfãos não estamos sozinhos aqui temos esse nosso amigo e companheiro Espírito Santo e somos grato a ti por esta dádiva celestial em nome de Jesus Amém